A estreia do atacante Hendrik com a camisa do Real Madrid diante do Milan está repercutindo na imprensa internacional. Após a partida, os principais veículos esportivos de Madrid avaliaram a atuação do brasileiro em sua primeira partida com o pesado manto merengue. O jornal AS exaltou o comprometimento defensivo de Hendrik, mas salientou que ele ainda pareceu bastante nervoso e ansioso em campo. Em nota, o jornal diz o seguinte. Hendrik até participou bastante do jogo. Dizem no Brasil que ele é um futebolista com dois corações. Um que arranca até a área a 200 batimentos por minuto e outro que não passa de 40 batimentos por minuto quando ele entra na área para definir. Na ocasião do gol que teve, porém, sua pulsação não desacelerou. O jornal continuou a nota dizendo o seguinte. Ainda muito nervoso, ele custou a dominar e finalizar a jogada. Seu melhor foi o compromisso defensivo na saída de bola, apertando os zagueiros do Milan nos 45 minutos que Ancelotti lhe deu. Em sua primeira partida, porém, ele acabou passando em branco. Finalizou o jornal. O jornal Marca, por sua vez, destacou que Ancelotti conversou bastante com o canhoto antes e durante o jogo e pediu para que fosse sem medo para cima dos rivais. Hendrik, pegue a bola e vá para cima. Esse foi o pedido de Carlo Ancelotti. A estreia do jovem causou boa impressão também aqui no Brasil. Dá uma olhada no que o jornalista Fred Caldeira falou. O Fredinho, o Ancelotti tinha prometido 45 minutos para o Hendrik, entregou 45 minutos para o Hendrik e, pelo que eu vi de repercussão, inclusive dele, né, Ancelotti, eu vejo que ele tem algo de especial. É capaz de atingir uma grande velocidade em pouco espaço, é muito hábil no desarme. Nesse sentido, é um grande talento. É muito raro ver um jogador assim. Que tal os primeiros 45 minutos do Hendrik com a camisa do Real Madrid? Eu gostei bastante, tá, André? Eu acho mesmo que seria reducionista falar que o Hendrik não fez gol, portanto não jogou bem. O Hendrik não conseguiu ter um chute a gol. Ah, mas não jogou bem. Cara, ele jogou bem sim. Foi muito interessante ver, primeiro, o que a gente já sabe que ele tem, mas a cada novo desafio fica aquela dúvida se ele vai manter essa característica de ter uma personalidade, de chegar e não sentir a pressão, né? Cara, ele tava jogando pelo Real Madrid, ah, mas é pré-temporada. Ok, mas pra ele aquilo ali é algo que ele sonhava desde que ele tinha, sei lá, quantos anos, né, cara? Oito, nove, dez, ou seja, ontem praticamente, mas enfim, ele tá sonhando há bastante tempo com esse dia. E ele entra em campo e sem brincadeira, André, parecia que ele tava com a camisa do Palmeiras. Assim, tava à vontade, tava arriscando o passe de três dedos, arriscando o passe de letra, se conectando bem com o Arda Guller, principalmente, que foi o ponta-direita, outro jogador interessante, jovem desse Real Madrid. O Hendrick, ele tem uma grande jogada que, infelizmente, ele acaba numa posição de impedimento, que ele dá um toque de letra, se eu não me engano, pra Indias, recebe na frente e finaliza, mas não conta oficialmente como finalização, porque ele tava em posição de impedimento. Tem outro lance que não foi pênalti, mas, a depender da arbitragem, poderia ter sido marcado pênalti em cima do Hendrick. Enfim, gostei muito dessa característica que o Ancelotti reconheceu, né? De ser um cara rápido, no espaço curto, e ele se conectou muito bem com os companheiros, então eu gostei bastante. Eu vi alguns momentos, e vi algumas análises também, e também senti, assim, muito à vontade, né? E querendo buscar espaço, né? Sim. Assim, eu acho que, com a mentalidade, pensando o seguinte, Cara, eu estou chegando num clube que, se eu não me impuser, se eu não conquistar esse espaço, esse espaço não me será dado. Ninguém vai chegar aqui pra mim, o Ancelotti não vai chegar e vai falar Ô, Hendrick, você que tá chegando aí, tem três gols nos últimos dez jogos pela seleção brasileira e tal, Tó, você vai ser titular dez jogos. Fica à vontade aí, faz o que você quiser. Não vai ser isso. Não vai ser isso. Então, ele vai ter que conquistar esse espaço no meio de um monte de fera. Esses três aí, esses três que fizeram ataque ontem do Real Madrid, Hendrick, Arda Guller e Brahim Dias, o Brahim é um que ainda entra de vez em quando e tal, entrou na Champions e tal, mas são três caras que não vão botar camisa de titular, pelo menos de começo, não vão. Então, assim, vai ter que conquistar o espaço, né, Fred? Vai ter, vai ter. E pelo menos ontem, André, foi bom ver uma dualidade interessante, assim, que ao mesmo tempo em que ele tava, cara, cada bola é um prato de comida, isso aqui é a minha temporada, antes o Meishman dela começar oficialmente, você vê que ele tava se divertindo, cara. Jogou 45 minutos, foi substituído, antes de ontem o Ancelotti disse que ele jogaria só 45 minutos, que ele jogaria 45 minutos, deu os 45 minutos pra ele, jogou bem. A cena mais marcante foi o Hendrick saindo de campo e conversando com o Ancelotti, ele tava fazendo, dá pra ver pela minha, que ele faz sinal sobre o que tava descendo as costas dele. Ele tá discutindo situações táticas e de posicionamento dele com o Carlos Ancelotti. O menino tem 17 anos, o Carlos Ancelotti é o técnico cinco vezes campeão da Champions League. Então, ter conversa nesse nível é muito positivo dos dois lados, né? Dá uma sinalização de como o Ancelotti tem respeito pelo atleta e como o jovem atleta tem um potencial e um conhecimento do jogo que vai aumentar. Acho que o grande ponto é o que o Ancelotti vai dar pro Hendrick, que é gostar de jogar como ele gosta e gostar de conhecer o jogo como se conhece na Europa. Então, vamos lá.